Nós apresentamos uma proposta discutida com o Tribunal Superior Eleitoral e também com os partidos e nós estamos com a proposta pronta, mas o mais interessante seria que ela pudesse já ser encaixada como emenda à emenda constitucional que está tramitando na Câmara, porque seria mais rápido a aprovação dessa matéria. Então nós estamos conversando com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com relatores também da matéria. Hoje, no final do dia, eu terei uma reunião aqui com o deputado Vicente Cândido, exatamente para tentar ver como nós encaixamos melhor a velocidade da aprovação, já que nós temos um problema, que é ter que ter essa matéria aprovada até o final de setembro. É possível aprovar o fundo constitucional, a mudança da forma de eleger parlamentares, acho que é possível uma série de mudanças que vão dar mais transparência, mais fiscalização e dar mais condição de igualdade na disputa dos mandatos. Portanto, eu acho que nós temos uma série de medidas importantes, já foram discutidas entre senadores e também deputados, e agora é transformar isso em realidade e aprovar a matéria.